e eis que você tá jogando tá tudo normal você olha assim fala Nossa que bacana tá tá legal você joga 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 aí você tenta mudar aqui embaixo o lugar onde você tá né entre arena portão loja enfim e você descobre que não vai e não tá indo e aí se você pressiona de novo na arena beleza ela entra normal e saiu joinha você vem de novo não vai e aí você pensa né deslizando para os lados a tela muda e não dessa vez e não tá mudando tá dando um giro de 360 graus eu nunca vi isso no jogo ou é um bug muito feio e aí e eu não sei que que porra que tá acontecendo velho e olha isso que louco a visão de 360 graus do cenário E aí a cansa né mas tá bom vamos lá tá acabando e como é a terceira vez que eu tô fazendo isso e o caríbal que fica aqui ele sumiu eu mexi e ele desapareceu Olha que interessante isso e agora eu não sei se eu fico preocupado o que que acontece eu não consigo entrar na lateral dessa bagaça e o resto tudo funciona menos os outros ambientes mano muito bizarro isso velho e aí